A sociedade brasileira, ela não se apercebeu ainda da importância da inovação e da ciência e da tecnologia. Então eu até digo, se fala muito na tal da tríplice hélice, né, governo, comunidade científica, laboratórios, etc, e as empresas, nós precisamos colocar uma quarta hélice aí, a opinião pública. A opinião pública, se não for motivada e se não entender, se não entrar na cabeça da opinião pública, que a inovação vai determinar o futuro da nossa sociedade e muito rapidamente, muito mais rapidamente do que se imagina, nós não teremos este apoio popular que é muito importante para que o agente público, para que o nosso Congresso reflita isso. nas suas ações legislativas. Esse é o meu ponto de vista.